e aí galera massa do meu canal beleza mais um vídeo de jefferson natureza vida no mato beleza e hoje pessoal vou mostrar vocês aqui uma novidade que eu fiz aqui no meu setor beleza olha esse cano já tinha aqui esse cano era até lá na frente o cano toureiro aí eu me vi a ideia de fazer uma bica para tomar banho lá embaixo eu peguei o bambuzado bem aqui olha que imagem linda só o ouro peguei tirei um bambu grande aí tirei as folhas dela tirei as folhas dele partei no meio partei no meio e tirei aqueles bumbuzinho e o sistema é esse aqui ó coloquei umas estacas com gancho coloquei uma duas três quatro cinco seis para chegar lá na gravidade beleza e a água ficou lá lá embaixo lá embaixo na pedra e só o ouro beleza só o supapo do gato eu vou mostrar vocês aqui estou aqui aguando na minha lavoura tá seco já mas tá aí ó ó que imagina linda só mata aqui por um da jeito é que isso é mata só o ouro graças a Deus tem melhor que esse canto aqui não e só o supapo do gato galera tô muito feliz com o resultado eu trabalhei uma trabalhadinha que é considerável aqui tá a folha aí olha aí a carreira d'água beleza e aí o sistema foi esse aqui coxinha beleza ele tá aqui ó tá aí ó ó eu tô dando grau aqui para ficar bem da hora o banho esse banho aqui ficou de uma abertura aqui ó puxar a lama ficou aí desse jeito aí ficou muito bom essa pedra aí foi feita para ir olha aí que medida, olha aí galera, vem de lado de cima que vocês podem ver, vê só que imagem top e para complementar esse vídeo muito show, tem essa jatinha aqui ó, olha só, olha, mole boa, já já vou atorar ela para vocês, e aqui pessoal tem uma jatãzinha que eu coloquei aqui ó, puxei ontem e hoje eu achei bem bacana no lugar dela, tá aí ó, camuflei ela, botei barro, tanquei aqui, tinha um buraco na barreira, isso daqui eu peguei pessoal, aqui, peguei um bambuzalho né, aí eu quis botar uma jatãzinha aqui ó, tinha um buraco nas raízes, na barreira, eu coloquei ela aí, tanquei com barro, fez corretar até mole, e tá aí ó, ficou show, já é outro jatãzinha aqui que eu trouxe, e essa daí ficou na medida, e sai o banho aí ó, depois eu vou estar dando um grauzinho aqui, vai ficar bonitinho, por enquanto eu vou estar dando um grau aqui ó, estou dando um grau aqui, estou cavando, vou cavar até mais ou menos aqui, onde estou, vou cavar até mais ou menos ali ó, do pé do pau, do pau para baixo um pouquinho, que tem a raio da manga e a ritora, até aí foi um quadradinho bom pra ficar, é isso aí, beleza, vou mostrar vocês aí, esse mano um belo de um banho ali, na bica, e só o ouro, deixa eu colocar o celular aqui, pra filmar, e bora lá galera, começa o banho é muito show, beleza, só o ouro, E aí, dá respixas, E aí, dá respixas 실제로, beleza, já está tudo interview. E aí, dá respixas, olha lá ó, E aí 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 E só o urbino Só o sopapo do gato Vou lá com essa jaquinha Vamos a serrinha Vou dar um papo com a beira Vou dar um papo com a beira E olha aí galera Abri a jaquinha só na medida Olha aí, o que está servido aí Vou comer a jaquinha Gesso, natureza, vida e mato Olha só o urbino Ai pai É muita melodia E é isso aí pessoal Estava dando um grauzinho aqui Na medida, beleza? E está aí O trabalho que eu fiz hoje Estou muito satisfeito E é muito gratificante aí Beleza? Valeu galera Até o próximo vídeo Que Deus quiser Um abraço a todos aí Beleza? É nóis